Nos últimos meses, o mundo tem sido testemunha do drama dos refugiados que tentam escapar das guerras, dos conflitos. Foram muitas as vidas que desapareceram nas águas geladas e agitadas do Mediterrâneo. Entre elas estava um menino sírio que se transformou num símbolo da perigosa viagem, a Ilã, que apareceu morto numa praia turca. Nesta semana, vamos exibir uma série de reportagens especiais com nossos correspondentes Danusa Rego e Paulo Pereira. Eles viajaram para o sul da Itália, onde muitos imigrantes desembarcam diariamente na esperança de dias melhores. De acordo com a Organização Mundial para as Migrações, mais de 150 mil pessoas chegaram à Europa através do mar só em 2015. Os dados não são precisos. A Agência da ONU para os Refugiados, por exemplo, informou que neste ano, o número de seres humanos que arriscaram suas vidas na travessia do Mediterrâneo pode ultrapassar 300 mil. Para ver de perto esta realidade, fomos à Calábria, no sul da Itália. Um dos pontos de chegada destes homens e mulheres que buscam só uma coisa, a esperança de uma vida melhor. Guerras, pobreza, repressões políticas e religiosas. Essas são as principais causas da pior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial. Em entrevista à nossa equipe, o bispo de Rédio Calábria assinala o valor da caridade evangélica diante da questão. Mas assinala que é preciso que a política e os estados se movam. É certo que migrar pode ser sinal de esperança, porque se foge de uma situação de dificuldade. Mas não nos esqueçamos que a imigração é sempre um rompimento com uma história, com uma cultura, com um território. Se perguntarmos a essas pessoas, vocês estão felizes em abandonar suas terras? A resposta será sempre não. Abandonar a sua terra, responderão de não. Por fugirem de uma situação de risco, são reconhecidos como refugiados. E, ao menos na teoria, devem receber asilo e proteção do direito internacional. Esta fuga, no entanto, não é nada fácil, como nos conta Yosef, que há dois anos saiu do Mali, na África. Ele nos conta que precisou deixar a família em seu país e depois permaneceu por dois anos na Nigéria. Logo em seguida, foi para a Líbia, onde viveu a guerra na pele, e pagou para, em um barco clandestino e superlotado, atravessar o mar. A viagem durou seis dias. Logo, a comida e a água acabaram. Alguns adoeceram, mas todos sobreviveram. Hoje, Yosef trabalha colhendo azeitonas e ainda sonha com um futuro melhor. Yosef recebe a ajuda da Caritas, organismo católico empenhado na promoção da caridade. Aqui também encontramos Osman, que saiu do Gana há quatro anos. Depois de se perder de sua família, de forma clandestina, atravessou o mar para chegar à Europa. A deriva, seu barco foi resgatado e, depois de tantas dificuldades, chegou à Itália. Ele nos diz que muita gente pensa que os refugiados não querem trabalhar e que isso não é verdade. O problema, segundo Osman, é a falta de emprego. Ele, que já conseguiu regularizar seus documentos, nos conta que trabalhou por dois anos para uma família sem receber nada. A maioria dos refugiados parte de países como Síria, Afeganistão, Somália, Sudão do Sul, Congo, Minhamar, República, Centro-Africana, Iraque e Eritreia. Interessante notar que não é a Europa que acolhe a maioria dos refugiados. São muitas vezes os países mais pobres que o fazem, como Turquia, Paquistão, Líbano, Irã, Etiópia e Jordânia. Muitas vezes vizinhos, que às vezes no arco de um ano acolhem 500 mil, meio milhão. Se passarmos a um país como o Líbano, é o país onde mais, neste momento, está concentrado o maior número de prófugos. Um país pequeniníssimo são mais os prófugos que a população local. Por onde passamos, a questão não era acolher ou não acolher os refugiados, mas colocar em prática a palavra de Deus. Um refugiado, antes de tudo, é uma pessoa. Eu creio que cada pessoa tem o direito da vida. Outro aspecto de cristão, Eu precisava de ajuda, você me ajudou. Eu estava sem casa, você me deu uma casa. Estava com fome, você me deu de comer. Eu era migrante, você me acolheu. São as palavras de Jesus. Estava com fome, você me deu de comer.